Olá, pessoal. Então, na última aula, a gente já deu uma olhada em como que a gente usa o cálculo lambda para modelar as coisas, todas as entidades que a gente já está acostumado nas linguagens de programação modernas que a gente trabalha. A gente viu, em particular, como a gente faz a modelagem de booleanos, de registros, de structs, de números, de funções, funções meio que vêm de maneira gratuita no cálculo lambda. E agora a gente vai ver como a gente modela a recursão. Por que modelar a recursão é algo importante? Porque recursão pode ser usada para modelar laços, e a maior parte da linguagem de programação que a gente usa tem laços. As linguagens funcionais, em particular, elas não têm laços, por exemplo, rasca ou não têm laços, e tudo que seria feito com laços, numa linguagem imperativa, acaba sendo feito através de recursão. Para falar de recursão, em cálculo lambda, a gente tem que falar de uma coisa antes, que é o combinador Y. O combinador Y é a maneira que a gente vai modelar a recursão em cálculo lambda. A gente já fez algo na linha do combinador Y, quando a gente estava falando do combinador ômega. O combinador ômega é aquele combinador que você, quando avalia, ele nunca termina, é uma non-terminating evaluation. Então, quando você faz uma beta-redução no combinador ômega, o resultado que você obtém é o combinador ômega novamente. Então, a ideia aqui que a gente vai fazer é a gente vai usar aquele combinador ômega e vai mudar ele um pouquinho para incluir a chamada de uma função. E com isso, a gente faz uma chamada de função e carrega essa ideia de repetir a computação junto. Foi o Haskell Brooks Curry que foi o primeiro a fazer essa ideia, a descrever essa ideia. O Haskell foi orientado de doutorado do David Hilbert, famoso matemático. E o Haskell Curry, o Haskell é o nome que dá o nome, a linguagem, o nome dele, o Haskell. Curry é o nome de Curry em difunções, a gente vai falar sobre Curry em difunções no curso de programação também em Haskell. E agora está faltando ele dar um nome para alguma outra coisa. Ele já deu um nome para Haskell, já deu um nome para Curry, agora falta o nome Brooks dele ser usado para alguma outra coisa em linguagem funcional. Bom, o que é o combinador Y e por que ele é tão importante? Antes de falar do que ele é tão importante, para vocês terem uma ideia, ele desperta tanto interesse das pessoas que tem até umas pessoas como esse cara aqui da foto que tatuaram o combinador Y no braço. É aqui o vídeo falando sobre esse cara aqui. Eles dão uma explicação meio superficial do que é o combinador Y, mas tem um vídeo aqui daquela série Computer File, que é bem interessante, e essa sim explica de maneira séria o que é o combinador Y. Aqui a gente vai dar uma explicação também do combinador Y, mas no contexto de Haskell, porque a gente está interessado em fazer isso no contexto de Haskell e entender como que são as coisas no cálculo λ. Então, vamos para um exemplo, vamos para um exemplo direto e aí a gente vai tentar trabalhar em cima dele. Imagina que a gente quer escrever a função fatorial. E para escrever a função fatorial, um dos jeitos mais tradicionais de se fazer isso é utilizando uma função recursiva. Então, em Haskell, eu poderia escrever a fatorial da seguinte maneira. Fatorial de X é definido como, se X for igual a zero, o valor do fatorial de X é 1. Se não, é X, o próprio valor que eu recebi como parâmetro, multiplicado por fatorial de X menos 1. É uma definição recursiva que é muito parecida com a definição, inclusive, matemática, que usa uma relação de recorrência, fatorial de N é igual a fatorial de N menos 1 vezes N. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. A gente poderia definir essa mesma função aqui, em Haskell, usando uma λ. Para que fique uma sintaxe bem parecida com o cálculo λ. Então, basicamente, eu estou dando um nome para essa expressão λ aqui, que é dado X, se X é igual a 0 ou 1, se não, isso aqui. Tudo isso que a gente fez aqui, quase tudo que está nessa expressão, a gente já consegue fazer com o cálculo λ, do que a gente já viu. Por exemplo, uma função que recebe um parâmetro X, um IF, a gente já viu como faz, um booleano, o valor se verdadeiro, que é um inteiro, a gente já viu como define o inteiro, e o valor se falso. Só que tem uma coisa aqui que a gente não tem no cálculo λ, que é fazer referência a uma função por nome. A gente até usou alguns apelidos que a gente usou para substituir nas expressões λ, mas lembre-se, um outro nome para uma função λ é uma função anônima, elas não têm nome, por definição elas não têm nome. Então, a função fatorial que chama ela própria por nome, isso aqui não é válido em cálculo λ. A gente pode contornar um pouquinho isso. Ao invés de chamar o fatorial da função direto, a gente faz isso aqui. A gente só usa termos que foram definidos pelas próprias expressões λ. Então, dado f e dado x, se x for igual a 0, 1, senão é x vezes f de x menos 1. Então, f aqui é como se fosse fatorial. Ou, se a gente usar o açúcar sintático para evitar essa definição de duas λ, a gente pode se escrever desse jeito, f de x, f de x, 0, igual a 0, 1, senão x vezes f de x de 1. Mas isso traz para nós uma primeira pergunta. Eu quero calcular o fatorial de 3, por exemplo. Para calcular o fatorial de 3, eu vou ter que chamar essa função aqui. Essa função recebe dois parâmetros. O x claramente é o 3, que é o número do qual eu quero calcular o fatorial. Mas e o f? O que eu passo no primeiro parâmetro aqui, no f, para que eu tenha como resultado o que me interessa? Bom, aqui eu copiei a expressão de novo, para a gente ter como referência. O mais conveniente seria que, para usar um valor de f, digamos p, tal que p seja igual a fatorial de p. Por quê? Se o p for igual a fatorial de p, quando eu chamar aqui, o f está valendo p, né? Isso aqui é a mesma coisa que fatorial de p, então é uma chamada recursiva de verdade. Ou, em outras palavras, p de n é equivalente ao fatorial de p de n. Quando a gente tem uma função desse tipo, e ela é aplicada a uma função, tem como resultado o próprio valor, então fatorial aplicado a p é a mesma coisa que p, então fatorial aplicado a p é p, a gente fala que p é um ponto fixo da função fatorial. O que é um ponto fixo? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Vamos considerar a função f de x igual a x³. 0, 1 e menos 1 são pontos fixos de f, porque f aplicado a 0 é 0. Então o próprio valor dado como entrada é o valor da saída. 1 também é um ponto fixo de f, porque f de 1 é igual a 1. E menos 1 também é um ponto fixo de f, porque f de menos 1 é igual a menos 1. Então o que a gente está atrás aqui é uma função, na verdade um ponto fixo da função fatorial. Se eu conseguir achar p, onde p é um ponto fixo da função fatorial, ou seja, fatorial de p é a mesma coisa que p, e consequentemente como p é a mesma coisa que fatorial de p, eu posso usar fate p de n, isso aqui é a mesma coisa que p de n, que é a mesma coisa que 3 fatorial, eu vou conseguir fazer um truque bem interessante, tá? O truque vai ficar claro daqui a pouquinho, mas por enquanto vamos nos concentrar que eu quero encontrar um ponto fixo de uma função λ. Então, considere a seguinte expressão. Essa expressão aqui, a. Essa expressão a, ela é da seguinte maneira. é uma função λx que, dado x, aplica f em x aplicado a x. E eu repito isso, isso aqui é aplicado em x, f aplicado x em x. Se você comparar isso com o combinador ômega, que está copiado aqui, que é basicamente, dado x eu aplico x em x, dado x eu aplico x em x, isso aqui é aplicado a isso. É, esse cara aqui é muito parecido, né? Esse cara e esse aqui são muito parecidos. E essa, a, essa semelhança não é mera coincidência. E basicamente o que a gente está fazendo é, a gente fez uma adaptação no, no combinador ômega, para que ele, além de fazer a recursão infinita, ele faz, fizesse isso aplicando f também. Então, qual que é a diferença do ômega para o, para o a? Basicamente, o ômega para o a, o ômega roda sem fazer nada, fica girando, 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 sem fazer nada. A cada, a cada redução, ele faz, ele, ele não faz nada, ele só retorna ele mesmo. Enquanto o a, se você fizer a redução, esse cara aqui, a, aplica uma função. Então, ele faz alguma coisa útil no meio do caminho. Bom, considerando essa definição de a que a gente colocou aqui, ela está copiada aqui embaixo, né? Ela está copiada aqui embaixo. Vamos fazer agora uma redução beta no a, né? Então, se eu fizer uma redução beta, eu pego esse x e substituo todas as ocorrências de x aqui no corpo por esse valor aqui. Então, vai ficar f aqui, abre parênteses, x e x. Então, eu copiei esse cara aqui duas vezes. Copiei aqui, copiei aqui. Olha só o que aconteceu. Assim como acontecia com a ômega, eu tenho uma parte aqui que se repetiu, que é exatamente igual onde eu comecei. Ou seja, esse cara aqui é igual a a. Esse cara aqui sendo igual a a, eu posso substituir aqui por a. Então, eu tenho que a é igual a f de a. Ou seja, olha só o que a gente conseguiu aqui com esse operador. A gente conseguiu explicar que para todo f, porque eu não especifiquei em momento nenhum que f que é esse. Para todo f, a é ponto fixo de f. Então, eu tenho aquele valor que eu queria, o a é um ponto fixo de qualquer expressão lambda. Qualquer função lambda que eu tiver, a é ponto fixo dessa expressão. Com isso, a gente já tem tudo o que a gente precisa para definir o combinador y. Então, o que é o combinador y? O combinador y nada mais é do que uma expressão lambda que devolve um ponto fixo para qualquer função lambda. Então, basicamente, a gente vai pegar esse a, que é uma variação do combinador omega, e colocar dentro de uma função. Então, eu tenho a, está aqui, já definiu. Tenho o y, que é dado f, devolvo a. Eu até posso ignorar f, porque veja que a é um ponto fixo para qualquer f, só que a hora que eu coloco o f aqui, o que eu estou fazendo é ligando as ocorrências de f em a. Então, se eu escrever isso aqui tudo por extenso, se eu fizer a expansão, fica. E o combinador y é uma lambda que recebe uma função e devolve um ponto fixo para aquela função. Esse é o combinador y. Por que esse cara é tão importante? Porque ele justamente permite que a gente expresse essa relação aqui, né, de recursão, né. Então, quando você faz a redução beta desse cara, você chega nele mesmo, mas não só nele mesmo, você chega numa chamada de função. Então, se eu fizer uma outra redução beta aqui, eu vou ter uma outra chamada de função. Então, a cada redução, a expressão, ao invés de diminuir, ela está aumentando. É f de f de f de f do próprio a, né. Então, a gente vai usar essa ideia para fazer recursão, né. Então, esse mesmo operador aqui, que aqui está na sintaxe Haskell, em matemática, ficaria com essa cara, né. λf é λx é fx de x, λx é fx de x, né. É a mesma coisa que está escrito aqui, mas com a representação matemática. Então, o combinador y, ele permite que a gente expresse recursividade. E aí, nesse ponto, né, como ainda não mostrei nenhum exemplo, fica aquela pergunta, né. Como é que é? O que está acontecendo aqui? Então, o combinador y, o que acontece é que ele nos permite escrever uma expressão λ, cuja avaliação se repete indefinidamente. Então, ele faz uma avaliação recursiva a cada vez que você avalia. Só que, ao contrário do ω, né, repetindo, ele se replica, mas ele também faz algo útil, a avaliação da própria função f. O pulo gato, aqui, o pulo do gato, está no uso de pontos fixos de funções. E a gente tem uma função, que é o operador y, que é uma função que nos dá o ponto fixo de qualquer função. Então, a gente consegue trocar uma expressão que contém a por uma expressão que tem f e que continua contendo a, né. Fica meio abstrato falar desse jeito. Então, vamos ver um exemplo. Vamos pegar a nossa função fatorial, que a gente definiu, agora há pouquinho, e fazer a avaliação dela usando o operador, o combinador y. Vamos ver como é que fica. Bom, está aqui copiado a função fatorial que a gente tinha definido antes. Então, a função fatorial que só depende aqui, os símbolos aqui dentro só dependem dos símbolos que estão definidos pela própria expressão λ, né. Então, isso aqui é uma expressão válida, em cálculo λ, só que tem a questão de quem a gente vai passar para f. A gente já viu nos slides anteriores que, para que isso faça sentido, f tem que ser um ponto fixo, né. Porque aí, o resultado de aplicar f aqui na frente, como é um ponto fixo, o resultado é que a chamada fica recursiva. E a gente tem aqui também copiado o operador, o combinador y. Eu estou com a mania de falar com o operador, é combinador y. Eu só copiei aqui para a referência, né. Bom, eu quero calcular o fatorial de 3. Como que eu faço isso? Eu aplico o combinador y ao fatorial de 3. Vamos começar a avaliação. y fatorial de 3 é a mesma coisa que fatorial de y fatorial de 3. Por que eu posso fazer essa transformação? Porque y fatorial é ponto fixo de fatorial, né. Se y fatorial é ponto fixo de fatorial, a hora que eu faço isso, eu não estou mudando nada, né. O resultado dessa avaliação é a mesma coisa que eu já tinha antes. Então, fatorial, ponto fixo, é o próprio valor, 3. Então, esse cara fatorial é y fatorial, é uma coisa que é y fatorial de 3. Então, eu posso substituir. Passou esse primeiro passo, né. Esse primeiro passo aqui, ele talvez seja o passo que é mais chatinho de entender o que está acontecendo. Então, se você não entender essa explicação, volta o vídeo e assista de novo, tá. Por que que o fato de y de fatorial de 4 é ponto fixo de fatorial de 4 significa que essa expressão é igual à anterior? Então, repetindo aqui mais uma vez. Como y fatorial de 3 é ponto fixo de fatorial de 4, o resultado de fatorial de 4 é y fatorial de 4, porque é ponto fixo. Y fatorial de 4 é ponto fixo de 4, tá. Continuando, então. Então, agora eu faço aqui, vamos substituir pela definição, né. Essa primeira fatorial aqui, vamos copiar a definição desse primeiro fatorial que está aqui em cima. Então, copio f de x, if de x igual a zero, d em else, tudo que está ali, copiei para aqui. E o resto, eu simplesmente replico. Perfeito. Então, agora vamos fazer a primeira beta-redução. Qual que é a primeira beta-redução? É substituir todas as ocorrências de f no corpo dessa lambda, que basicamente é essa ocorrência aqui apenas. Então, eu vou pegar esse f, substituir por y de fat e tiro o f daqui. Então, tá aqui substituído por y de fat e ficou só o x. Eu posso fazer uma outra beta-redução. Substituir todas as ocorrências de x dentro dessa expressão por 3. Substituir todo mundo, ficou isso aqui. Se 3 for igual a zero, então 1, se não, é 3, substituir esse x aqui, vezes y fat 3, esse x aqui, menos 1. 3 é igual a zero? Não, não é. Então, ele vai pegar e avaliar essa expressão aqui, que é 3 vezes y fat de 3 menos 1, 2. Aqui, 3 vezes y fat de 2. Agora, a gente repete a mesma coisa que a gente fez antes. Como a y fat é ponto fixo da função fatorial, a gente pode substituir y fat por fat y fat. Fat y fat de 2. E agora, a gente repete, a gente substitui esse nome pela definição que está aqui em cima. Então, substituindo esse nome pela definição que está aqui em cima, a gente chega nesta linha. A gente agora, nesse ponto, está pronto para fazer a primeira beta redução. Então, pega o y fat, substituir por todas as ocorrências de f que aparecem aqui dentro. Basicamente, é só essa ocorrência aqui. Então, fica 3 vezes λ de x, e x igual a zero, eu dei 1, se não, x, y fat, x menos 1, 2. Faço a próxima beta redução, substituindo todas as ocorrências de x por 2, basicamente esta, esta e esta. Está aqui a substituição. Agora, eu posso avaliar esse if, né? Então, fica 3 vezes, if 2 igual a zero? Não, 2 não é igual a zero. Então, ali, simplesmente, o valor dessa expressão é isso aqui. 2 vezes y fat de 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Então, está aqui. 2 vezes y fat de 1. Esse cara aqui, a gente agora pode colocar o 2 para fora aqui dos parênteses, calcular esse 6, né? E podemos, de novo, usar o fato que y fat é ponto fixo de fat. E aí, a gente vai ter 6 vezes fat, y fat de 1. Substituímos, de novo, a definição de fatorial. Está aqui. Fazemos a primeira beta redução com y fat, que vai substituir esse f. Está aqui. Fazemos a segunda beta redução, que vai substituir todas as ocorrências de x, esta, esta e esta, por 1. Está aqui. Avaliamos o if. 1 é igual a zero, não é? Então, o resultado da expressão é 1 vezes y fat de 1 menos 1, que é basicamente 6 vezes 1 vezes y fat de 0. Usamos aqui, de novo, nessa passagem, o fato que este cara gera um ponto fixo da função fatorial. Então, fatorial y fat de 0. que, agora, a gente substitui a definição de fatorial novamente. Primeira beta redução de f. Segunda beta redução de x, né? Então, todas as ocorrências de x aqui são substituídas por 0. Está tudo aqui. E, agora, é diferente, né? Porque, agora, se 0 for igual a 0, então, 1. Se não, qualquer outra coisa. Mas, como 0 é igual a 0, então, é 1. Então, o resultado dessa expressão toda é 1. Então, esse resultado é 1. Olha só. Nesse ponto, a gente não chama mais a função o combinador y, né? Porque o if não está chegando naquele ponto. Então, a gente parou. Chegamos no nosso caso base de recursão. Então, vai ser 6 vezes 1 é igual a 6. Então, só usando o cálculo λ e usando o combinador y, a gente saiu de uma expressão λ, que define o fatorial, usando o combinador y e usando o ponto fixo, que ele gera. A gente fez todos esses passos de redução e chegamos aqui no fatorial de 3 e a 6, né? E, com isso, a gente mostra como criar uma função recursiva utilizando o combinador y, né? E o combinador y, ele é tão, assim, interessante, e, como mostrei, né? Tem gente que tatua ele no braço justamente por esse fato, né? Porque ele gera um ponto fixo para qualquer função λ. É uma função que devolve ponto fixo para qualquer função λ. Isso é... E, com isso, a gente consegue fazer essas coisas desse jeito aqui, né? Então, voltando ao nosso checklist do que a gente precisa para criar uma linguagem de programação usando o cálculo λ, acabou, né? A gente já tem booleanos, a gente já tem registros, a gente tem números, a gente tem funções, a gente tem recursão, checklist completo, né? Então, a gente consegue, agora, escrever um código usando o cálculo λ para calcular o que a gente quiser. Vai ser o código mais conciso que existe? Não, não vai, né? Tanto é que, por conta disso, as linguagens funcionais têm muitas outras coisas além que eles trazem, né? Mas tudo que é feito nas linguagens funcionais e em todas as outras pode ser modelado com cálculo λ. e aqui a gente já teve um gostinho de como que isso é feito. Tá legal? Bom, falei do combinador y e tudo mais, como é que a gente escreve o combinador y em Haskell, né? A gente meio que já escreveu o combinador y em Haskell desse jeito aqui, né? Mas, a verdade é que se você tentar definir o combinador y em Haskell desse jeito, né? O equivalente que a gente escreveu ali, você vai receber um erro e vai ser um erro meio esquisito que tem essa cara aqui. ele vai falar, olha só, você não pode construir um tipo infinito. O tipo infinito t, t0, t. O que é isso que ele está falando, né? O que é um tipo infinito? Não tem nada de tipo. Não falei nada de tipo aqui. Eu só escrevi uma expressão λ. O que é isso que ele está querendo dizer? O problema acontece por causa do seguinte. O Haskell, quando você escreve o código e ele tenta compilar, ele tenta definir o tipo para toda todas as variáveis. E, então, considere a expressão, né? Dentro do combinador y, a gente tem essa expressão aqui, x aplicada a x, né? Então, se você considerar só essa parte da expressão, x aplicada a x, vamos olhar os tipos das coisas que estão acontecendo aqui dentro. x tem que ser uma função, né? Por que que x tem que ser uma função? Porque eu estou aplicando ele num valor aqui, que por acaso é x também, mas então x é uma função. Vamos dizer que x é uma função que recebe como parâmetro a e devolve como resultado b. se a é uma função que recebe como parâmetro a e devolve como resultado b, o tipo de x é x a para b. Até aqui tudo bem. Só que, olha só o que acontece, olha só que interessante. É nessa expressão x aplicada a x, eu estou aplicando a função x que tem tipo a para b em uma variável do tipo x, na verdade, uma própria variável x que é do tipo a para b também. Só que eu acabei de dizer que o parâmetro de x é do tipo a. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é o parâmetro a, que é esse cara, é o mesmo tipo de x, porque é só a mesma variável, e x é do tipo a para b. Então, o que eu estou dizendo é que a é igual a a. para b. Então, a gente tem a ocorrência de a tanto do lado esquerdo quanto do lado direito dessa equação. Isso aqui é um tipo infinito. E o que o erro do Haskell está dizendo para a gente, olha, esse tipo t0 aqui é do tipo t0t. t0 tem que ser igual a t0t. Isso não pode ser, né? t0 não pode ser t0t. O sistema de tipos do Haskell não permite isso. Bom, quer dizer que eu não consigo escrever o combinador y em Haskell? Não, não é isso. Quer dizer, só que desse jeito não tem como fazer. Mas tem uma outra maneira. A primeira maneira é a gente definir o operador de ponto fixo sem usar lâmbidas. Se a gente não usar lâmbidas e definir o operador de ponto fixo ou o combinador y desse jeito, olha só como é que fica. o y de f é f y de f. Que é basicamente aquela mesma definição de ponto fixo que a gente estava usando antes. y de f igual a f de y de f. É justamente essa relação que a gente usou quando a gente fez o fatorial. Aqui, né? y de f igual a f y de f. Então, essa é a primeira maneira. A segunda maneira é chegar para o sistema de Haskell, para o compilador de Haskell e falar, olha, eu sei o que eu estou fazendo. Engula o tipo aqui na marra porque eu sei o que eu estou fazendo e não enche meu saco. E é aqui justamente essa função unsafe coerce, coerce em inglês que significa coagir, né? E unsafe é de maneira não segura, né? Olha, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Então, coaja aqui, né? Faça a coação, né? Dessa variável para o tipo dela ser exatamente o que eu preciso porque eu sei o que eu estou fazendo. E aí, o nome da função é tipo, ó, por sua conta e risco, né? E aí, se você definir o operador lambda desse jeito, a única diferença do que a gente tinha antes é que eu tenho essa função safe coerce que vai fazer a conversão do tipo para o tipo que a gente espera. Aí, tudo vai funcionar. Note que o tipo do nosso combinador é o mesmo que a gente já tinha antes. Recebe uma função de A para A e devolve A. Isso aqui também. Recebe uma função de A para A e devolve A, né? Os dois tipos são os mesmos. E era de se esperar que os tipos dessas duas definições sejam os mesmos porque os dois estão definindo o combinador Y. É a mesma coisa que a gente está definindo. A primeira versão sem usar lambdas e a segunda versão usando lambdas. Então, basicamente o que a gente fez é que pegou esse F do lambda e jogou para o parâmetro da função aqui e esse cara está aqui. Não, esse cara aqui está ali. Um está dentro da definição da lambda e outro está na definição da função. Bom, será que isso funciona? Vamos lá, né? Defino aqui a função fatorial, a mesma função que a gente usou agora há pouquinho. Faço um import no safe course para usar porque isso não faz parte das suas inscrições importadas por padrão. E aí eu chamo, defino o combinador Y aqui, né? De novo, né? Exatamente o que a gente tinha feito antes. Eu posso chamar a função fatorial. Y de fatorial de 3 é 6. Y de fatorial de 10 está aqui 3.608.800, né? Então, com isso a gente consegue definir funções recursivas usando o combinador Y. Se você está interessado, né, como que você faz a implementação do combinador Y em outras linguagens, nessa página do Rosetta Code você consegue encontrar o combinador Y em várias linguagens, inclusive em linguagens não funcionais, como C, C++, Java. É bem interessante você ver como que as pessoas fizeram para implementar o combinador Y nessas outras linguagens. Tá? Para saber mais a respeito desse assunto, eu recomendo que vocês sigam esse link, né? Vocês vão ter esses slides na página da disciplina, então sigam esse link que é bem interessante com exemplos de funções, né? E também esse outro livro que tem um capítulo só sobre uma introdução de funções lambda, de cálculo lambda mais especificamente, né? Só sobre isso. E o livro é de graça, está disponível no site do autor para download, para vocês olharem e nesse capítulo inclusive ele define multiplicação, né? Que a gente acabou fazendo a multiplicação, ficou com o exercício. Esse livro, ele chega nesse detalhe. Tá legal? bom, nesse vídeo acaba por aqui, enquanto a teoria de cálculo lambda é tudo isso que a gente vai falar. Tá bom? Então, até a próxima aula. E aí, Obrigado.